A SFLU usando um colete de bomba em um avião russo. Ela foi obrigada. Só pode ser. Samara. Ela era uma das boas. Se alistou as forças durante a ocupação. Saiu pra cuidar da família. O que houve no local da queda? Eles plantaram evidências pra incriminar a gente. E pegaram o resto. A gente matou quantos deu e pegou os telefones. E a caixa preta? Eu apaguei tudo. Boa. Assim o Makarov não vai ter como inventar história. Se tinha gente da Kony naquele avião, eles conseguiram sair. O Makarov nunca ia dar ponto sem nó. Vai ter quem acredite que isso é coisa das FLU. Graças a vocês, ninguém pode provar. Vai ter especulação, mas o Makarov não vai levar essa. Só isso não chega. Mandei o Alex atrás da Kony. Se tão no Zikstão, ele vai achar. Tá bom. Vou reagrupar com a 141. O que a gente souber, eu te falo. E, Farah? Sim, Laswell. Sinto muito pela Samara. Eu também. Como é que você tá? Tô viva. Meus irmãos. E aí, parceiro? Melhor agora, capitão. Esses ultranacionalistas. Tenho imagens do aeroporto. O passageiro tinha um cartão de embarque pro voo 761. Passaporte falso. Ou conspiração. Mais provável. Ninguém parou ele. Foi fácil até demais. É um Makarov. A Farah e o Alex, novidades? Nada que prove algo. O filho da puta tá colocando armas químicas em mísseis americanos e matando o próprio povo. Tá matando civis. E colocando a culpa na Farah. E nos Estados Unidos. Ele tá brincando com o fogo. Operação de bandeira falsa. Ele quer guerra. Leste contra oeste. Pra valer. Tem gente acreditando nisso, Kate? A coisa é séria, pessoal. E pensar que a gente tentava com ele. Devia ter matado ele quando tive a chance. E por que não matou? Vou ver e vou preparar vocês. A segurança confirmou tiros e pelo menos uma explosão no estádio. E tem vários perigos. Jog. Entendido. Tamo indo agora. Cuidado. O Makarov e os homens dele ainda podem estar lá dentro. Se tiver, trai dele vivo pra cá. Entendido. E ajuda a médica? Os paramédicos não vão entrar até que esteja tudo limpo. A área livre do terceiro andar vai ser o próximo alvo do Makarov. Que caralho. Calma, filho. Eu e o bolso foram até de minutos. Vou pegar a ilha de gravidade. Ele limpo. O Makarov ameaçou o aeroporto, mas acabou atacando o estádio. Essa é uma pernuta. Puta, papai. Tem serviço pra todo lado. Cuidado onde atira. A gente não sabe quem pode estar lá dentro. E o Makarov? Você ouviu a ordem. O Mikas. Vamos pegar ele. Sai daí agora, vai! Que caralho. Toma aí. Foi por pouco. A gente ainda está inteiro. O que é que o Makarov quer? É a polícia! Nós estamos matando civis! O que é que o Makarov está passando por polícia? O Makarov está passando por polícia. Eles vão conseguir entrar na área VIP. O terceiro andar. Vamos andando. Contato! Contato! Em cima da escada! Em cima! Os da escada é matado! O Saguão fica adiante! Está pra ir pro terceiro andar pelas escadas do outro lado. Contato! Contato! O Saguão fica adiante! Ótimo! Contato! Ué! Não! Você pode ganhar trabalhos! O que vai? Oatim se envia! E aí E aí O A 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 escada de vento! Corra! Vai! Hoje aero! Vamos lá, sol! Estou indo para a escada! Vamos lá! Menos dois, na escada! Entendido! Próximo andar, sargento! Menos dois, na escada! Entendido! Próximo andar, sargento! Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Esqueci! Por que eu tenho medo? Por que eu não quero morrer? Por que eu não quero morrer? Não! Espustem-me, Adão! Eu quero... Não! Limp! Está trancada! Por isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estou vendo a área VIP! Limpo! Tem gente lá dentro! Cuidado! Contigo, sargento! Forças especiais! Mãos! Mostra as mãos! Mãe médicos! Não, atira! Como você entrou aqui? A segurança! A segurança deixou a gente entrar! Vocês estão com quem? Por favor! A gente está tentando salvar a vida! Ajuda aqui! Soldado! Ajuda, por favor! Cuidado, sargento! Eles são da porra da Irmandade! Eles mereceram, então! Dá uma olhada! Eles tinham voltos! Esse era o próximo avião! Chefe da Gold Eagle! Tem explosivos na área VIP! Nenhum sinal do Makarov! Ok! Toma cuidado! Cercaram o perímetro! Então, o Makarov não vai demorar para sair! Estamos a cinco minutos! Não deixe ele escapar, filho! Entendido! Na garagem! Afirmativo! Asegure as bombas e vá para a extração secundária! Copiado! Aqui! Vamos para o elevador! Puxa! Vamos achar o Makarov! Não atira! É civil! Se protege! Vai! Vivo chegando! Se protege! Pode ser o Makarov! Sai da ambulância! Sai da ambulância! Agora! Vai com calma! Já era! Vai assegurar! Tô esperando a ambulância! Abre ela! Mãos! Mãos! Mostra as mãos! Mas que caralho! É ele? Vladimir Makarov, sai da ambulância! Agora! Vai com calma! Aí já tá bom! E nada de se mexer! Revista! Tá com medo, Capitão! E deveria! Cala a boca! De joelhos, porra! Tá limpo! Cês vão me matar? É, pensei sobre isso! É melhor me matar! É melhor mandar seus homens ficarem parados! Não é pra isso que eles treinam! Diferente de vocês! Olho nele! Atenção! Pegamos o Makarov! Estamos indo pra extração! Entendido, John! Eles não vão deixar barato! Tomara que não! Esquerda! Vamos limpar o veículo e avançar! Ok! Vamos lá! Limpo! Anda! Não deixe o Makarov parar! Cês não vão escapar dessa! Tão achando que vão me levar daqui, é? Se precisar, eu te arrasto! Anda! Me capturar! Não significa nada! Significa que cê perdeu sem voltar! Não se muda! Vai! Voltado! Tô com o Makarov! É vida! Viu! 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 Iguanta! Tá bom! Vai! Tão pronto! Eu estou aqui para mandar uma mensagem! Eu não acredito em sorte, só em planejamento. Mas sorte é planejamento mal feito. Aposto que não está nos seus planos apodrecendo uma cela. Achei o caminho sábado. Vamos lá! Eu abençoo a sua coragem, mas condeno a sua estupidez. Anda, caralho! Cuida da tua vida, cara! Ninguém é insubstituível. Nem eu. Vamos lá! Anda! Porra! Você não é um soldado, é um criminoso de guerra! Essa gente precisa de ajuda. E o que te impede de ajudar eles, Sargento? Você! Isso é a escolha sua. Você causou isso, não nós. Todos eles são inocentes. Ninguém é inocente. Guerra é guerra. Chega de papo furado! Aqui está tudo limpo. Eu estou vendo a saída. Falei para andar! Está na hora de você conhecer os amigos meus. Aí, cadê eles? Continua andando! Pera! Os meus também. Pode admitir que você já perdeu. Você ainda está pensando em mim? Está ouvindo! Estou com o Makarov. Acaba com eles! Estou com o Makarov. Está limpo! Para o portal, Sol. Vamos para o lado de fora. De joelhos. Não se mexe, porra. Levanta! Para o outro lado, Vladimir. Anda! Chefe da Gold Eagle, a gente saiu. Estamos no leste do estádio. Onde vocês estão? Para vocês. Estamos chegando. Cuidado. Tem pessoal chegando do norte. O bolso está posicionado para dar cobertura de sniper. Copiado. A gente se encontra na extração primária. Eu levo o Makarov. Você abre o caminho. Limpa a área, sargento. Vamos para a extração. Vamos para você. Dobrem! O que é isso? Daíng da T4 ouro! TG-3, Gilda! Mimo! Polivete! 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 Daíng da T4! Polivete! Nimo! 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 Predei! Cone! Vibe! Tak! Turret! Tren't you! Tren't you! Tren't you! F Normative! F 1942! F2! Estou indo até um deles aí. Tá ali, estamos indo mais do que? Estou indo para o macarote. Afei, estamos indo passear agora. Cuidado, vamos lá bem. Vamos pegar mais daqui, vamos. Bora aqui. Simon Riley. Você tinha que ter ficado no aeroporto. E morrido. Se você quer viver, não ameaça meus homens, Vladimir. A gente está íntimo agora? Russell, você sabe os nossos nomes? Qual é o resto do seu plano? Isso... Mas como assim, isso? Incrível. São burros demais. Eu te fiz uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Que horas são? Por que caralho você quer saber das horas? O timing é tudo, general. Todo mundo aqui vai lembrar desse momento. Uns... com mais carinho que outros. Foi aeroporto! Ele mudou nosso foco! Seu filho de uma boca! Eu vou dar um tiro na sua cara, Makarov. Sol! Está me ouvindo? Eu não estou de brincadeira! Duvido a atirarem! Cala essa sua boca! Deixa eu matar ele! John! Pegamos ele! Está sob custódia! Ele não tira o pé daqui! Se acalma, sargento! Vocês não eram os caras do bem? Você vai apodrecer no inferno por isso. Vai morrer num Gulag com o resto dos merdas dos rostos. A gente se vê... Maktavish. Eu prometo. Não. Não devia ter te parado. Era o certo naquela hora, capitão. Naquela hora. Transmissão segura. É open-up. Eu não tenho autorização... Não, Nick. Fica. Kate? Tudo bem? Eu estava procurando você. John. Estamos em família. Melhor ainda. O que você quer? Vladimir Makarov. Igual a vocês. Continua, general. Eu sei sobre o dinheiro do Makarov. O dinheiro não importa. Se achar o dinheiro, você acha o homem. Essa informação veio de onde? Sem um exército, sem chance. Errado de novo, gente. Mas... Era só o que faltava. Sop, sentiu minha falta? Estava com saudade. Não estava, não? Laswell. Se você está rastreando isso, manda um ataque aéreo. Goste. Isso não é nada legal. Qual é o seu plano? Meu plano é fazer a porra do meu trabalho. Você devia tentar algum dia. A porra do meu trabalho é matar inimigos. E você é um deles. Olha o profissionalismo, gente. Capitão, deixa eu te explicar isso direito. Você precisa do Makarov numa cova. E eu tenho a par. Em troca de quê? Retenção. Eu não posso ficar assim. Eu preciso vencer essa. Olha seus e-mails, Kate. Eu entro em contato. Eu tenho um nome e um lugar. Nem pensar que eu vou mandar meu pessoal numa missão dele. Não é uma missão, John. São dados. Ele só sabe mentir, Kate. Eu sou da CIA, John. De mentira eu entendo. Você também. Capitão. A gente negocia dados o tempo todo. É a mesma coisa. Tá certo? Pro bem ou pro mal, Garrick, tá certo? Chefe, vai dar certo. Johnny, você tá comigo? Pode crer, Tenente. Tomem cuidado. Tá? O que o chefe argumentou? E quanto disso veio do Graves? Eles são farinha do mesmo saco. Verdade. Mas eles estão com a gente agora. Eu vi a informação e é boa. É sobre quem financiou Makarov. É uma oligarca chamada Milena Romanova. Ela trabalha pro Makarov por baixo dos panos já faz tempo. E cadê ela? Numa ilha particular. Isolada e remota. Uma fortaleza no paraíso. Adivinha quem tá de guarda? Grupo Kune. Na informação tinham as plantas e dados sobre o lugar. E qual é o nosso plano? Não dá pra levar a Milena? Não legalmente. Mas dá pra pegar a grana dela. A ilha tem servidores que dão acesso às contas. Vamos ter que passar pela segurança dela. Alguém deve ter um cartão de acesso. Achem ele, o resto fica por minha conta. A gente vai pela água e se separa. Eu vou atrás do cartão. O Ghost cuida da retaguarda. E a cobertura? Eu vou estar coordenando e pilotando um drone. Tô começando a gostar. Bora seguir o dinheiro. Se prepara, Johnny. Não vai ser fácil. Qual é a situação, pessoal? Toma Kale Watcher. Vamos se separar. Eu fico na cobertura. Hora de trabalhar, bravo. Tô indo. Ok. Primeiro perguntação de ação. O oficial de segurança da Milena tá com ele. Ele é o alvo agora. Sob, ele vai tá do seu lado da ilha. Pro azar dele. Deixa comigo. Tô tentando achá-lo. O sinal tá ruim, mas a posição atualiza quando ele se mexe. Ele não abre tudo. O oficial tá crescendo. Vou ver por mudar o perigo. Vou continuar a disputa. Boa sorte, Tenente. Sim, eles vão precisar. Parece que tem alguém. Eu vejo algo. Parece que tem alguém. Parece que tem alguém. Atenção. Eu descobri que o nome dele é Nestor Gustaf. Pode avisar que ele não janta em casa hoje. Watcher, tô vendo vários veículos. Eles podem escapar. Quantos? Que eu consiga ver, tem quatro botes infláveis e um helicóptero perto da praia ao leste. E poucos guardas. Eles não podem escapar. Não deixa. Entendido. Eu dou conta. Alvo abatido. Boa, 7-1. Agora pega o cartão de acesso. Tô com o cartão de acesso. Boa, 7-1. O terminal fica num bunker aí perto. Vai lá com a chave de acesso. Boa. Eles viram você. Tô no bunker, não terminou. Tá trancado. Deve ter uma abrir em algum lugar. Uma central ou sala de segurança. É o que eu acho. Tá aí, lenteira. Tem um letra vermelho agora. Tenho de nada. Tomei, eu acho. Tem um letra vermelho agora. Céito quebrou. Fico quebrou. Tem um letra vencedor. Tem dois teres quebrou. Tem um atalizante. Tem um atalizante. Tem um atalizante aqui. Tem um atalizante aqui. Tem um atalizante aqui. Da um jeito de abrir a porta do bunker. O terminal está lá dentro. Acabei com os guardas na parte de trás. Da um jeito nos barcos. Qualquer outro veículo. Ninguém entra nem cycled. Deixa comigo. Deixa eu ir. Vai! Vou te enxergar. Lançou a Miasas de Pila. Estranhe ele. Achei uma bomba de dispersão. Essa vai detonar com eles. Tô na central de segurança. Tô te vendo. Entra e dá uma olhada. Abre a porta do bunker agora. Cheguei. Abre o bunker, Tony. Abre a porta do bunker agora. Abre a porta do bunker agora. Tô no bunker. Faz a limpa antes de acessar o terminal. Acabei com todos eles. Tá limpo. Copiado. Tá limpo? Copiado. Acesse o terminal, Souto. Eles te perderam de vista. Tá. O terminal tá ligando. Bom trabalho, Souto. Tem várias contas, bancos, números de roteamento. É um começo, mas tudo isso precisa de autenticação biométrica. A gente rastreou várias cegações da casa principal. A Milena deve tá lá. A gente precisa dela, pessoal. Ok. Sub, me encontra na mansão. Vamos pegar a Milena viva. A Cônia vai proteger a Milena, pessoal. Azar o deles, então. Vamo lá, Tenente. Muita daí possui muito para ele. Vamo lá, Tenente잖아. Eles estão te vendo. Bravo, estou vendo atividade de drone na ilha. Olho no alto, drone. Destrói eles quando vê. Ok, Tenente. A Romanova está fazendo ligações do escritório. Eu interceptei o sinal. Vale a pena ouvir. Carajosa, quem está a peça? Baixa o Gustave, agora! O Gustave foi de puta para cima, querido. Pessoal, a Milena está pistola. Ela ama esse dinheiro. Boa! Boa! Ok, sim! Romanova, está outpustado! Vamos ao pergunto! Ah! A-a-a! Ah! 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 Entrando na casa principal Copiado, eu não vou conseguir ver você aqui Tá, cadê a Romanova? Mais uma vida no escritório, segundo andar e a porta está trancada Como é que eu entro? Post, se você desligar a energia da segurança, eu posso abrir a porta daqui Copiado, se desligar a energia, deve desativar os drones também Mesmo se a gente pegar a Romanova, a Cone não vai parar Só vão parar quando morrerem Verdade, você sabe o que fazer, solta Deixa comigo, Atia, eu dou conta Cuidado com os drones Post, vai conseguir desligar a energia Achei os disjuntores, foca, Cone Achei os disjuntores, né? Percei a ideia Tenente, qual é a situação? Quase lá, continua pressionando Tudo bem, vamos lá Vamos lá. 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 Isso. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.